Vou ir por todo o mar, e volte aqui Vou ir por todo o mar, e volte aqui Pro meu peito Se você foi, vou te esperar, um pensamento que só fica em você Naquele dia, um algo mais, algo que eu não poderia beber Você passou perto de mim, sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida, e mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos, e na minha memória Pedi ao vento pra trazer você pra mim O vento traz você de novo O vento faz do meu mundo novo E voe por todo o mar, e volte aqui E voe por todo o mar, e volte aqui Pro meu peito Pro meu peito Mudou a minha vida, e mais Mudou a minha vida, e mais Morando nos meus sonhos, morando nos meus sonhos, e na minha memória E voe por todo o mar, e volte aqui E voe por todo o mar, e volte aqui E voe por todo o mar, e volte aqui E volte aqui Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito, baby Amém